Eu vou matar esse cara que é sem massagem Você tá ligado, mano, você só vem aqui pra viagem Por isso, meu mano, agora eu falo, você não é street Esse é o dogback, batalha dogpink Você é muito juro, entendeu? Oito inteiros mente, mano, no verso, agora você cumpri, entendeu? Sabe por que, meu mano, você não é extraordinário Pra batalhar comigo, meu mano, treina o vocabulário Eu sou alto, mano, eu vou te arrumar Dogback já tenho pra te matar Você sabe por que eu não faço, agora eu vou falar É que eu vou te escutar, sei lá, se falar Puta, sabe por que eu ganho aniversário Mano, que agora eu vou no seu aniversário É que eu vou bater nesse otário Porque você ganha de mim no dia do meu aniversário Dia do seu aniversário é no mesmo que o meu Você é burro e aquilo compreendeu Hoje eu vou te bater e você vai explicar Vou te bater porque eu tenho coiote pra te ajudar O colégio não fava me ajudar em ser escada Nunca vou contar aqui agora na parada Sabe por que eu não adorava no n populations Você ganha de mim, mas eu não sou roubado Não sou roubado não Agora convém Bigida no hawk stock Tip sai pra ele vem Ce puro Eu te matei, ce compreendeu? O que é que você vai passar pra trás, você sabe por que mano, agora eu sou sincera Cê deu um roubado de igreja, veio de 3 a 7 Ganhou de 3 a 0, sua cima é um lixo, disso já eu até espero Você é muito lixo, agora eu me tristece, tira esse beat, tem gosto de DJ, moleque Rima ao lixo, agora é eficaz, rima ao lixo é só rima do pai, sabe por que mano, agora eu vou falar Só suave, meu velho Cala a banca irmão, pra mim você é um retardado, eu ganharia de você até se ficasse calado Você é muito rápido, é meu fake game, vai embora e tente outra vez Só que tipo os vlog flex, quer chegar aqui na estrada Mano corrida, não vai, vem na parada Sabe por que mano, agora vem na estrada Ele se cai, se fala que tá aposentado só pra ganhar rap na batalha Barulho do primeiro rote Foi na hora de quem conversou, quem colocou as irmãs no cais, barulho e mão pra cima É isso, família, faz um a zero Dog Black terminou, salem começa, certo? Isso aí, ovário? Você tem uma história de um anão que 죄송ava Anão deixaava, anão deixaava Essa é a história de um anão queator Arotexaba Arotexaba Então se liga aqui, sem somar chegar Porque eu vou levar e vou chamar Rima do coreano que ele rima comigo Todo dia acho que eu até me engole Licença, news, prazer Eu sou Salem, vamo fazer uma batalha Excelente, porque a gente está no lacalho E não sei quem volta cá Mas eu faço esse flow que é decente E você chega aqui com essa rima Isso é rima de coreano Por isso é igual das outras Tá ligado pra ser o que é minha vez Sua rima de coreano é igual de japonês Ei, ei, ei Cê falou que é mais duas pra eu vou te matar Do hotel no piso quente, mano nem precisa De eu rimar É, olha só, porque você provou na minha frente Que você tem demência Eu não confio, eu uso todo o bebê se bom Dessa casa como minha referência Eu faço essa música de tempo Eu tô mentindo nesse piso E mostro meu talento Desliga seu parceiro, porque você é um greco Você vem pagar de boi, dentro do meu guerreiro Meu parceiro, sabe, cara, eu sigo a filha Eu enxerguei sozinho, cê trouxe sua família Desligou meu parceiro, sabe Que na sorte a família que hoje Sua família, tu na morro Mas sua família que é o rap, é o meu caminho Eu trouxe minha família porque eu nunca estou sozinho Eu sou sua família, eu sou filho da lua Eu sou sua família, eu sou filho da lua Cê pode ser filho da lua Meu parceiro que hoje eu aqui com a rima da rua Eu coloquei sozinho e hoje Vou sair daqui com vários amigos Está ligado que você hoje é meu menino É, olha só, tá pegado, chegou com a rua Falar é fácil, fazer e é difícil Sem liga seu parceiro, lê o dicionário Porque eu que estou na rua, a vida é o meu ofício É, olha só, meu parceiro Vou sair rimando aqui, logo meu parceiro É difícil Eu passo no RAP, chego no meu proceder Tá ligado que rap é o meu ofício É o meu ofício É, senhor! É, senhor! É, senhor! É, senhor! Pode considerar, Mika Tá fraco Tá fraco Tá fraco É, senhor! Vem terceiro! Vem nesse... Deixa eu puxar o grito Terceira, sabe? Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Terceira bate de volta em direto! De dois, cinco, um... Uou, uou, uou... Isso é a batalha do coletório. O Jaque é nossa gra e o que vocês querem ver? SAC! Isso é a batalha do coletório. O Jaque é nossa gra e o que vai escorrer? SAC! Tô em sorrisão, eu tô numa cara e vou mandar uma rima indecente Tipo Johnny, pederasta, quer ver sangue, balança o absorvente Cala a boca e o todo mundo veste agora que cê tá de toca Sabe por que manda o homo sempre no argumento O que eu ouvi tem que ser Johnny volta com a cara pra dentro Se liga, sou parceiro Minha cara tá pra dentro Minha alma tá pra fora Mostrando meu talento Eu tô falando meu filho Eu tô fazendo todos os seus filhos Sua alma tá pra fora Aqui o céu tem sequela Eu sou exterminador Então hoje eu roubo ela Aqui na parada Pena que sua alma não fale de nada Eu sou o além O filho da garoa Só você roubando pra mandar uma rima só Beleza, só eu fazendo isso Pra mandar uma rima Infelizmente agora a casa disciplina Beleza, é isso mesmo Agora o cristalheiro Mas fala aí, mano Quem amassou seu parceiro? Mas não existe esperança Você amassou ele Hoje eu cobra a vingança Essa mão Vai dançar Pra busca pra vingança Agora você não Por isso eu vim pra somar Você não vai contar Nem te chamar o irmão vagar Agora pede o juninho Mas você é rapelão Igualzinho o juninho Se liga, sou parceiro Porque você não é bacana Não chamo ninguém Chamo minha mina Me inspira Faticana Não vai fazer não Se liga, sou otário Eu não me garanto com ninguém Eu sou homem É só meu nome Então chama a sua mina Sabe agora como é que é? Bate o bobo Ele não é psíquio E o bobo Tá nem na ré Skr Se liga, que cinza Tipo um Que cinza Vocês conseguem Existe? Se liga, gente Se liga Segura, segura, segura Se liga, segura É isso, família, por hora de quem começou, tá ligado? Vamos botar pras melhores imãs naquele pique Quem gostou das imãs do Salen, barulho e mão pra cima! Quem diferentemente achou que quer ser o superior, barulho e mão pra cima! Vamos lá de novo. Salen! Cais! Salen! Valeu, valeu! Aqui para a próxima paz!